Despertar Audiolivros apresenta, Cartas de Cristo, Carta 4, Atenção! A conversão deste livro em audiolivro, não tem por nenhum fim ganhos financeiros. Carta 4 Eu, o Cristo, venho por amor a vocês resumir tudo o que senti durante minha iluminação no deserto e que tentei ensinar aos judeus na Palestina há dois mil anos. Algumas passagens da minha vida foram narradas nas cartas 1, 2 e 3. Se você já leu estas cartas, saberá que é da maior importância para o seu bem-estar compreender que ainda que meus seguidores tenham criado uma religião que chamaram de cristianismo, fundada sobre histórias de minha vida e ensinamentos não estou ditado estas cartas para ensinar e confirmar aquilo que eles disseram. O cristianismo é uma religião formal que, puramente por razões de conveniência, adquiriu muitas crenças contrárias à verdade espiritual de nossa fonte do ser. Que relação existe entre o derramamento de sangue e o espírito universal? Como você agora deve estar percebendo, meus ensinamentos, desde o princípio da minha missão na Terra, na Palestina, sempre foram carregados da mais elevada verdade da existência espiritual, sem ter nenhuma relação com os conceitos e racionalizações produzidos pelas mentes humanas. Portanto, repito enfaticamente, enquanto minha personagem na Terra há dois mil anos era a de Jesus, o propósito de minha presença, a presença crística nestas cartas é o de alcançar as almas sensíveis e inspiradas para ensiná-las como recorrer à ajuda divina durante o futuro horror no qual o mundo finalmente se verá envolvido. Foi por essa razão que meu poderoso desejo de resgatar aqueles que possam receber-me, materializou-se na forma da verdade e da existência contida nestas cartas. Conheça e aceite-e. Gostaria que você soubesse e prestasse especial atenção ao fato de que fui aos judeus na Palestina setenta anos antes de Jerusalém ter sido arrasada. Fui aos judeus para dizer que o código de conduta que seguiam-me não teria nenhum valor quando os tempos difíceis do futuro chegassem e os conduzissem a um mundo hostil. Está registrado em um evangelho que eu chorei de desespero, lamentando o fato de que poderia ter reunido as pessoas, tal como uma galinha reúne os seus pintinhos sob suas asas, para protegê-las, quando chegasse o tempo da destruição, mas as pessoas não me ouviram. Em vez disto, seus líderes religiosos preferiram a minha morte. E depois da dispersão dos judeus, quando o templo foi tirado deles, aprenderam algo com essa experiência? Perguntaram-se por que tal catástrofe os tinha apanhado desprevenidos? Não. Continuaram com suas velhas tradições e com a crença em sua superioridade, ainda que repetidas vezes os fatos históricos mostrassem que eles estavam tão sujeitos a desastres quanto os demais. Neste momento presente, escolhem ainda ignorar as verdades da existência que ensinei na Palestina e fazem recair sobre se as mesmas condições que existiram durante minha vida terrena naquela região. Aonde quer que eles vivam, seus valores materialistas e suas tradições de uma cabeça por um olho um, estão atraindo para si o sofrimento humano que criaram para outros através dos tempos, por sua arrogância e cobiça. Todo sofrimento que tiveram, foi provocado por eles mesmos. Isto também se aplica àqueles que, por conveniência, aliaram-se aos judeus devido ao seu poder nas esferas financeiras e nos mercados mundiais. Quem é que mantém faminta a grande maioria da população mundial quando haveria tanta comida armazenada para alimentá-la adequadamente, se fosse abandonado o lucro como um motivo para a existência? Se tivessem vontade, os líderes financeiros poderiam criar e colocar em ação, planos para distribuir aos necessitados o excedente de mercadorias. Se o fizessem, encontrariam o universo inteiro respondendo com bênçãos, a economia mundial floresceria e a paz se estabeleceria mundialmente. Porém, antes que isso possa acontecer aquilo que já tiver sido criado na consciência pelos comportamentos agressivos e degradados no mundo inteiro deverá se materializar na experiência humana, não como castigo, mas como consequência natural das leis da existência. Esteja certo de que os países que lutam contra a maldade de outros estão simplesmente sofrendo as consequências de suas próprias sementes de consciência e comportamento de anos passados. Portanto, as táticas de garoto valentão, o ataque feroz dos poderosos sobre os fracos, não importando o nível em que o fraco possa parecer intransigente, somente, somente acarretará maiores problemas para os poderosos. Aquilo que sentem como uma provocação de outros e a devastação que estão descarregando em resposta estão armazenando na consciência como a sua própria devastação futura. Talvez devessem considerar a provocação dos fracos como um alerta para a sua própria queda em direção à decadência moral. Como estas pessoas estão constantemente violando as leis da existência, atraindo a destruição com uma intensidade incomparável sobre as cidades e sobre a terra, minha intenção nesta carta é não apenas resumir tudo o que ensinei e vivi na Palestina, mas também explicar claramente as causas que darão origem à crise mundial que se aproxima, de qual não tratei da última vez em que vim falar à humanidade. Estas cartas foram escritas antes da época mais crucial de sua história e agora, que as provas estão prestes a cair verdadeiramente sobre o mundo, você se perguntará por que não os avisei mais cedo. No entanto, tenho tentado alertar o mundo através de mentes receptivas nos últimos 25 anos mas nem os meios de comunicação, nem as editoras, nem a televisão, dispuseram-se a conceder-me a oportunidade de falar através de meus representantes. Os políticos puderam chegar até você, mas eu, o Cristo, não pude. O motivo disso? Os corações endurecidos e a recusam em aceitar que eu, o Cristo vivo, poderia voltar neste momento através das mentes preparadas e dispostas a avisar as nações sobre o que estavam criando para elas mesmas no futuro. As igrejas, que afirmam crer em minha existência, estiveram obcecadas com suas próprias tradições religiosas humanamente concebidas, assim como os materialistas. Agora que sua vigésima terceira hora, quando o medo toma conta das multidões e elas estão dispostas a levar em conta as minhas palavras, as portas devem se abrir sem reservas, ou de novo meus esforços pela humanidade terão sido em vão. Voltei para dizer que realmente haverá uma separação entre as cabras e as ovelhas, como é narrado nos Evangelhos da Bíblia. As ovelhas se referem àquelas almas que possam receber pacificamente a verdade espiritual mais elevada que já é derramada sobre a terra. As cabras referem-se àquelas que não têm a capacidade de escutar nada, nem ninguém, porque seus espíritos são demasiadamente rebeldes e egocêntricos. Por que serão separados agora? Por que aqueles que forem capazes de receber a verdade que estas páginas contêm e de viver segundo as orientações que vêm das leis da existência verão que, ainda que o próximo período da história mundial seja de fato amargo, eles continuarão em relativa a paz e proteção, na satisfação das necessidades e na elevação do espírito. As cabras, lamentavelmente, terão que suportar toda a força horrível de sua inata consciência rebelde. Isto não é um castigo de alguém que vem do alto mas a consequência natural da lei da existência, aquilo que você carrega na mente e no coração acabará por se exteriorizar em seu corpo, em sua vida e no meio que o rodeia. Quando você resiste e se rebela, a vida oferece resistência no cumprimento dos seus desejos. Já faz muito tempo que acendi até as mais altas frequências vibratórias da consciência nos reinos celestiais e sou a própria consciência divina individualizada. Minha consciência pode envolver o globo terrestre para responder aquele que me chamar. Isto acontece com todos os grandes mestres que viveram na Terra, que se iluminaram e perceberam a realidade da fonte de todo o ser e que ensinaram as pessoas desde a sua elevada iluminação. Eles foram elevados no poder espiritual para penetrar o denso véu da consciência humana e perceber o que realmente se encontra além do mundo da matéria viram tão claramente quanto permitia a sua condição mental prévia, a unidade básica da criação no interior do reino da criatividade em si. Todos eles, depois da transição para a dimensão seguinte da existência, escaparam da roda da reencarnação e alcançaram reinos cada vez mais altos de pura consciência espiritual individual, até os portais da própria consciência universal. Converteram-se em consciência divina individualizada, possuindo o poder e a visão interior da consciência divina. Eles também compartilharam da consciência crística, como eu dizia em uma carta anterior. Eles combinaram as alturas do amor inteligente com as alturas da inteligência amorosa, misturando o poder da vontade com o poder do propósito. Eles são igualmente masculinos e femininos em sua atividade. Eles são a perfeita manifestação de força e nutrição. Eles são um exemplo prefeito daquilo que todos os homens e mulheres deveriam esforçar-se para alcançar. Para alcançar tal perfeição do ser, o espírito humano deve deixar de lado toda divisão e rivalidade. Seja quem for seu profeta declarado, você pode estar certo de que ele é a própria vida e que ele é poderoso dentro da irmandade de todos os grandes mestres. Cada profeta, cada mestre, percebeu a mesma realidade e viveu de maneira suficientemente pura para garantir que finalmente alcançará a meta de todo homem à perfeição no paraíso. É de vital importância que você entenda isso e que perceba que as separações que você faz entre os mestres são totalmente errôneas, porque estamos todos unidos em nossa fonte comum do ser. Somos a irmandade dos seres da vida, cada um manifestando, através de sua individualidade, a mais alta verdade de nossa fonte do ser. Somos iguais em pureza, poder, beleza, grandeza de espírito e amor. Portanto, as ovelhas de qualquer crença religiosa Mas aquelas que tenham evoluído suficientemente na compreensão espiritual da unidade fundamental de sua fonte do ser devem rapidamente procurar unir-se em igualdade e irmandade em suas cidades e países, estender as mãos de ligar-se aos seus irmãos espirituais ao redor do mundo, sem levar em consideração tudo o que acontece no mundo exterior. Vocês devem transcender suas diferenças religiosas, cristãos, muçulmanos, sofis, judeus, israelitas, palestinos, hinduístas, budistas etc., e considerarem a si mesmos igualmente dentro do céu seguro e do amor universal e da proteção inteligente universal em paz consigo mesmos, uns com os outros e com aqueles que estão decididos a lutar até o fim. Somente assim o planeta sobreviverá ao sofrimento que Paira sobre a humanidade. Eu também voltei para todos aqueles que não são nem muçulmanos, nem cristãos, nem budistas, nem hinduístas. Vim para aqueles que desejam, ou mais ainda, aspiram conhecer a realidade que está por trás de toda a existência. Eu disse a vocês que vim na pessoa de Jesus para os judeus da Palestina. Também poderia ter dito que vim para os árabes na pessoa de Maomé, já que Maomé e eu somos um único espírito. Dividir-nos numa pessoa com nomes diferentes Jesus e Maomé, ou Maomé e Jesus, é o mesmo que dar sobrenomes diferentes a gêmeos idênticos, porque um deles ensina literatura e o outro, matemática. Ambos pertencemos à consciência crística, ambos somos individualizações da consciência divina. Quando estivemos na Terra, ambos falamos de um Deus de amor e de compaixão, segundo a forma pela qual nossa condição humana nos permitia perceber nosso conhecimento inspirado de Deus. Você deve ter em mente que ambos éramos seres humanos profundamente condicionados por nossas crenças tradicionais herdadas através dos séculos. Portanto, nossa inspiração nos veio através de mentes já portadoras de outras ideias. Como já disse, a inspiração, a menos que seja dirigida para uma mente limpa e desprogramada, sempre assumirá a característica das convicções adquiridas no condicionamento da primeira infância. Ao cessar o influxo de inspiração, a mente racional assume o controle e começa a explicar o novo conhecimento e a nova visão segundo as referências do que já é aceito pela mente humana. Mas como contei antes, fui um rebelde quase desde o início de minha vida e não podia aceitar as crenças judaicas. Eu era uma vasilha limpa, ávida, receptiva, de mente aberta, na qual se poderia derramar a verdade da existência no deserto, me permitindo ver claramente a consciência universal. Nossas percepções são de uma espécie mais elevada. Somos de uma mesma mente, uma mesma vida, um único amor, alcançando igualmente o muçulmano, o judeu, o cristão, o budista e todos os seres, ateus ou agnósticos. Nossa única razão para buscá-los é para trazer a inspirada mudança no coração, que os levará a reconhecer sua essencial irmandade em espírito, que os incentive a ter novos pensamentos, a manterem relações pacíficas com o perdão em seus corações e daí em diante a viverem suas vidas de maneira diferente, extraindo-los de sua fonte do ser. Ambos teríamos muito a falar para você da consciência universal, a você que está vivendo nesta era, que alcançou grande compreensão científica e que já pode receber o que ambos temos a dizer. Juntos dizemos a uma só voz preste atenção, escute, nós de você na Terra, somos todos um das próprias raízes de nosso ser. Qualquer destruição que você possa causar a outros, também estará causando a si mesmo. Eu nós deixamos claro que nós viemos para todas as pessoas de bom senso, de boa vontade e de bom coração, sem levar em consideração sua atual raça ou crenças religiosas. Nós abraçamos a todos, amamos a todos, acolhendo-os sob o manto de nossa consciência de proteção e segurança. Estamos conscientes de seus problemas na Terra neste momento. Nós estamos conscientes do conflito que existe há séculos entre o judaísmo e o islamismo. Mas esta ruptura não tem nada a ver com nós mesmos. Suas brigas não nos afetam. Por que arriscar seu próprio bem, sua futura felicidade, brigando por algum conceito sem sentido e, portanto, sem valor? Na verdade, vocês se apegam à religião escolhida porque, na profundidade de seus corações, estão todos buscando a fonte de seu ser, embora chamem a sua fonte do ser por nomes diferentes. Ambos estamos conscientes dos esforços individuais de alguns judeus para viverem uma boa vida e de alguns islamitas para verdadeiramente reverenciarem e venerarem Alá durante todo o dia, atribuindo tudo o que fazem e conseguem ao seu poder que trabalha através deles. Estamos conscientes de que há cristãos imersos em suas crenças de salvação pelo sangue de Jesus. Todos estão se esforçando para alcançar bondade mas nunca alcançarão enquanto permanecerem divididos em suas crenças. Uma vez que o turbilhão de mútua agressão da atual consciência mundial tenha se esgotado completamente, chegará o dia, com toda certeza, em que muçulmanos, judeus, cristãos, budistas e hindus estarão juntos, rejeitando as diferenças de suas crenças religiosas e misturados num só povo para agradecer a consciência divina, da qual receberam seu ser e da qual virão todas as futuras bênçãos sem limites, de vidas belas e inspiradas, cuidando uns dos outros. Todos juntos reconstruirão sobre as velhas bases e dirão que nunca volte a acontecer tal coisa entre nós, uma vez que agora sabemos que na raiz de nossa existência somos verdadeiramente unos. Quando causo sofrimento a você, eu também sou diminuído na vida divina e meu próprio sofrimento virá a seguir. Nós e a Irmandade na consciência crística também estamos plenamente conscientes dos budistas e hindus, dos seguidores do Tao, dos adeptos espirituais nas Filipinas e de todas as demais seitas e disciplinas religiosas de cada país, cujo objetivo é alcançar e tocar, ainda que momentaneamente, o equilíbrio de sua fonte universal do ser. Temos consciência de tudo. Todos vocês estão envolvidos em nosso amor universal, com paixão e proteção. Todos vocês são importantes para nós, independente da sua crença, pois todos são unos na raiz de seu ser. Suas almas estão unificadas na consciência divina. Um e todos estão unificados e são unidos ao nível da alma, na sua fonte do ser. Quando uma gota de chuva cai na palma de sua mão, você pode dizer que por estar em sua mão, ela se separou da chuva que cai na terra. Mas esta gotinha é diferente em seu ser, na composição química, na qualidade de pureza ou força, do restante da chuva que está caindo ao seu redor. Você poderia tingir sua gotinha com tinta verde e torná-la verde, mas poderia dizer que a gotinha verde é completamente diferente do resto da chuva que cai naquele momento. Você, que é sensato, de boa vontade e de bom coração, sincero e verdadeiro, poderá responder, não, a chuva não é diferente. É exatamente igual em qualidade e em ser o resto da chuva, a única diferença é que foi tingida com tinta verde, vermelha ou azul. Portanto, converteu-se em algo mais do que a chuva que está caindo ao meu redor, mas a gotinha de chuva que está na minha mão tem basicamente a mesma natureza da chuva que cai. Cada um de vocês, não importa quem você é, qualquer que seja a cor da sua pele, o tipo de cabelo que enfeite a sua cabeça e a proteja do sol, o formato de seu corpo, a língua que você fala, os pensamentos que você tem, o tipo de palavras que usa, as obras e ações que realiza como resultado de suas crenças e pensamentos, não importa quais sejam suas diferenças físicas e de consciência humana você é igual a todos os demais, da mesma qualidade, gerado da mesma fonte do ser, tendo o mesmo potencial infinito, as mesmas capacidades espirituais infinitas a respeito de tudo. A única diferença entre cada um de vocês, arabes muçulmanos, judeus russos, cristãos americanos, budistas tibetanos, os hinduistas indianos são os aspectos que foram adicionados a cada um, como resultado da genética de seu parentesco e raça, meio ambiente, criação familiar, recursos familiares pobres ou abundantes, educação e circunstâncias de vida. Mas todos estes aspectos são superficiais. Eles mascaram a realidade que você chama de alma, assim como a tinta mascar a verdade referente à gota d'água na palma de sua mão. Sua alma procede diretamente da consciência divina e permanece sendo dela mesma, primitiva, pura e unificada a consciência divina com todas as outras almas, apesar de todos os aspectos que a tenham encoberto e corroído desde seu nascimento. Você também deve compreender que todos nascem com capacidades humanas diferentes para aproveitar os aspectos que lhe são adicionados ao nascer. As capacidades humanas que serão utilizadas pela alma de cada um dependem do progresso espiritual que cada um obteve durante vidas anteriores. Algumas pessoas emergem de profundos abismos, depressão ou desespero e alcançam altas posições de confiança e respeito, exercendo grande influência sobre os demais e algumas pessoas caem das alturas vertiginosas repletas de vantagens, riquezas, oportunidades e talentos, para os buracos negros do desespero, depressão, consumo de drogas, assassinato, violência sexual e outros. No entanto, apesar de tudo o que vocês fizeram ou deixaram de fazer de suas oportunidades ou da falta delas, todos vocês permanecem fundamental e basicamente no mesmo estado de ser e potencial. Todos podem se elevar pouco a pouco, desde qualquer nível espiritual de consciência que tenham atualmente, até as alturas da consciência divina nos reinos celestiais. À medida que você for aceitando estas cartas como sendo a verdade da existência e for procurando viver cada dia segundo os princípios que o colocarão em contato e em harmonia com aquele que lhe deu o ser com certeza estará avançando e alcançará as mais altas metas espirituais que tiver fixado no momento atual. Todos podem elevar-se até o ponto em que aceitarão plenamente a verdade, onde trabalharão para purificar sua consciência pessoal a fim de absorver a consciência divina e transformar-se em indivíduos repletos e irradiarão o poder da consciência divina ao seu redor e consequentemente através do mundo. Todos vocês são importantes no ambiente em que vivem. Falta discernimento às pais, mães que sentem que o que fazem pela família não é apreciado, que não fazem diferença na vida familiar, que nunca são ouvidos, nem respeitados, nem amados, que sentem que fora do lar ou lugar de trabalho não representam nada e que ninguém sentiria a sua falta. Cada pessoa gera um impacto ao seu redor seja homem, mulher, pai, mãe, amigo, trabalhador, empresário. Se desaparecesse, haveria uma falha no tecido do ambiente, haveria uma perda e demoraria muito tempo para que se preenchesse esse espaço com a chegada de outro com novas atividades para substituir as que foram abandonadas. A voz e o poder do maior, do fazedor do bem, assim como do mais humilde trabalhador que varra o chão ou os caminhos do jardim deixam igualmente um vazio. Cada um ocupa um lugar especial no ambiente. Cada um traz seu próprio talento, sua própria personalidade, sua própria maneira de fazer as coisas, seu próprio impacto nas pessoas com quem fala, no lugar onde vive e trabalha. Cada um é essencial em seu próprio quadro de vida. Ninguém pode roubar a importância de uma pessoa não ser ela mesma, ao negar seu próprio valor. Mesmo uma pessoa que tenha nascido com deficiências tem seu lugar único de importância na família e no ambiente. Às vezes ocupa uma posição de importância maior do que se tivesse nascido completo e perfeito. Suas conquistas despertam admiração e respeito. O impacto que você tem no ambiente depende totalmente de sua vontade de ser, de sua vontade de agir, de sua vontade de irradiar boa vontade, de sua vontade de aproveitar ao máximo suas oportunidades, de sua vontade de ser especial para as pessoas ao fazer com que se sintam melhor do que antes de ter conhecido você. Cada uma destas condições surge da vontade que se exerce a cada momento. Alguns nascem com uma vontade poderosa, outros com uma vontade menor, mas no momento em que uma pessoa percebe completamente que toda força de vontade se extrai da consciência universal e de que se pode aumentar a força de vontade pedindo a fonte do ser pelo seu aumento, a pessoa começa a perceber que, afinal de contas, a força de vontade não tem absolutamente nenhum limite. Pode ser extraída, segundo a magnitude e a força da fé de cada um, da própria consciência universal. Todo indivíduo, de qualquer gênero, raça, nação, religião, nível de recursos e renda, do mendigo até o rei, é igualmente importante no momento do agora e no momento do final do dia. As verdadeiras diferenças surgem somente do que cada um dá de si mesmo neste momento, no próximo momento e no resto do dia. Um rei ou primeiro-ministro pode ser recordado por sua bondade, pelos benefícios que tenha trazido para o seu país, ou pela miséria que impôs ao seu povo. Do mesmo modo, um homem nascido numa família pobre, que pode não ter desenvolvido suas habilidades até um alto nível, mas que deu tudo de si no serviço ao seu ambiente, no final será venerado por seus parentes e amigos e na próxima vida colherá o que semeou, assim como o rei ou primeiro-ministro. Tal pessoa terá trazido vida ao seu ambiente, porque a natureza da força vital é o amor e o serviço incondicionais, o trabalho e a harmonia, dando o que for necessário para a satisfação das necessidades do outro. Se a cada dia sua força vital for empregada simplesmente para servir uma xícara de chá aos doentes, então deixe que esta força vital seja empregada em sua forma mais elevada, com a grande disposição de ir até o paciente com um sorriso acolhedor e entregar o chá com gentileza e boa vontade, desejando a sua cura. Desta maneira, aquele que serve o chá pode transformar-se em um instrumento radiante de cura e elevação. Quanto mais frequentemente o servidor do chá pedir silenciosamente pelo influxo da consciência divina até a sua própria consciência, maior e mais penetrante será a irradiação de sua força vital para o paciente. Pode ser que o doente não esteja consciente do que está acontecendo, mas um quarto com pessoas doentes atendidas por tal servidor ou cuidador, recuperará a saúde mais rapidamente do que um quarto com pessoas que recebem o chá de alguém que o serve sem um olhar, sem uma palavra, sem um pensamento amável. Não, cada trabalho, cada momento, pode ser sagrado, belo, radiante com o influxo da força vital da consciência divina que vai levando e curando a si mesmo e aos outros, se a pessoa dedicar tempo para perceber que ele, ela é um canal da consciência divina, a qual é toda cura, toda proteção, toda satisfação das necessidades de cada pessoa. Uma pessoa, mesmo aquela que limpa o chão e esvazia as comadres, possuindo este conhecimento, pode entrar em um quarto e transformar-se num mais importante e talvez o único distribuidor de bem, entre seis pessoas que estão se ocupando das comadres. Tal pessoa pode ir deixando atrás dela um legado de aumento de força em cada paciente. Toda pessoa que se dá conta de que seus olhos irradiam uma força de vida poderosa em direção daqueles a quem ela destina seu olhar, pode estar certo de que este olhar penetrante, apoiador e sorridente é benéfico para quem o recebe. Pois tudo o que nós sim, você e eu, o Cristo pensamos e fazemos é um ato de consciência e a consciência é a força da vida. Com a atividade de nossas mentes, a sua e a minha, damos forma a nossa consciência, a nossa força vital de diferentes modos que abençoam ou amaldiçoam o ambiente. A única diferença entre você, Maomé e eu, conhecido na Terra como Jesus, é a espécie de pensamentos e sentimentos que Maomé e eu irradiamos aos demais. Ambos. Irradiamos a energia da consciência que dá vida ao mundo. O que você está irradiando em seu mundo? Lembre-se uma vez mais de como, em um momento de grande aflição durante meu tempo na Palestina, amaldiçoei a figueira e ela murchou até as raízes. Pouco depois eu também fui igualmente amaldiçoado, tanto pelos soldados romanos como pelos sacerdotes judeus. Eu também murchei até as raízes antes de morrer na cruz. Tome cuidado com o que você envia aos demais e tenha certeza de que gostaria de receber o mesmo. Um copo d'água dado a alguém com carinho, pode abençoar e elevar esta pessoa ou, ao entregá-lo de má vontade, pode fazer com que aquele que o recebe se sinta diminuído de pouca importância um pouco mais fraco e deprimido. Qual papel você desempenha em seu ambiente? Você é honrado e reconhecido pelo amor e boa vontade que distribui no momento em que pisa em seu lugar de trabalho? Você percebe que é realmente importante na vida? Você estabeleceu um plano espiritual, uma meta espiritual para ser alcançada antes de passar para a próxima e magnífica dimensão? Você estará suficientemente purificado e comprometido com o amor incondicional para entrar nos níveis mais elevados da consciência espiritual, ou seus objetivos ainda serão aqueles de seu plano terreno. Pergunte a si mesmo, que papel você realmente quer desempenhar em seu ambiente? Qual é o seu destino espiritual? E mais importante ainda, quais são as suas atitudes para com os demais? São de superioridade e exclusividade? Ou tenha consciência de que a maioria das pessoas está fazendo o melhor que pode com os talentos que possui? Para alcançar seu plano potencial, você deve saber que nem posição, nem riquezas podem impor limites ao poder que você exerce no mundo. Suas únicas limitações são suas atitudes e os pensamentos que surgem de suas atitudes. A força vital que se irradia da mente do rei, do primeiro ministro, do general, ou de um humilde servo ou soldado é igualmente poderosa e produtora de bem no ambiente, desde que cada um discipline seus pensamentos até chegar a estar sintonizado com as frequências espirituais do amor incondicional e da consciência divina. Além disso, tais pensamentos entram e aumentam a força da consciência mundial em si. Cada pessoa que agrega seu pensamento espiritual ao pensamento espiritual mundial o fortalece. O único fator que determina o grau com que se transmitem tendências de saúde ou doença é o nível de percepção e compreensão espiritual que uma pessoa tem obtido da fonte do ser. Portanto, o homem que retira feliz o lixo na vizinhança, com um bom coração e uma bênção para todos os que encontra, é uma luz brilhando em seu pequeno mundo. Já o homem rico e de boa posição, mas avarento e mal-humorado, que sai de sua mansão para ir ao trabalho, é um poço de escuridão que pode ser sentido negativamente por aqueles que dele se aproximam. Não importa o que você faz, o que você possui, ou a posição que você ocupa na vida, não há limites para o potencial de desenvolvimento do seu bem. Não há limites para o potencial de grandeza e glória de seu ser. Sua única limitação é a quantidade de tempo e energia que você está disposto a dedicar à meditação sobre sua fonte de ser, abrindo sua consciência humana para entrar dentro dela e para recebê-la em sua mente. Portanto, líderes religiosos, respeitem a sua congregação, porque vocês não sabem qual a compreensão e progresso espiritual que está ocorrendo nas mentes daqueles que aparentam ser humildes e de nenhuma importância na sociedade. Líderes religiosos parem de criticar outras religiões, porque vocês não conhecem as alturas do conhecimento espiritual, percepção e iluminação que seus partidários podem ter alcançado. Líderes religiosos compreendam que vocês, vocês mesmos, são tão espiritualmente avançados quanto for a sua percepção pessoal da realidade. Se você não tem nenhuma percepção do que se encontra além do véu de seu mundo material, você pode ser religioso, mas não tem uma consciência espiritual. Este é o ideal verdadeiro, a verdadeira aspiração, a meta mais elevada é compreender e experimentar a realidade que está por trás e dentro de todas as coisas, dando a elas o seu ser individual. Você pode chamar a realidade de Deus, Allah, Jeová, inteligência infinita, mente divina, consciência divina ou tal. Todos estes nomes significam a fonte do seu ser suas origens criativas. Não se pode ter aspiração mais elevada do que esta de compreender e experimentar a realidade por trás e dentro de todas as coisas, alimentando e sustentando todo ser individual. Esta foi a meta apresentada a vocês por todos os mestres iluminados que vieram à Terra. Todos eles compartilharam da mesma visão, da mesma percepção e compreensão. Tais mestres foram tidos em autoestima, mas poucos de seus seguidores entenderam seus ensinamentos. Cada pessoa interpretava as palavras do mestre a sua maneira. A interpretação de cada um surgiu de seu próprio condicionamento e ideias preconcebidas. Em sua vida pessoal lembre-se, a cada momento, de que seus pensamentos, palavras e ações não têm influência apenas em sua vida futura, mas que também afetam as pessoas com quem se relaciona em qualquer momento. Como você, empresário ou empregado, está contribuindo pessoalmente para o bom funcionamento do negócio com o qual ganha a vida, seja uma fábrica, granja, loja ou escritório profissional. Quanto de bem-estar ou de bons sentimentos oferece aos seus funcionários ou colegas de trabalho? O que você faz pelo edifício inteiro? Pelo edifício inteiro? Você pode perguntar-se surpreso. Repito, o que você faz por seu edifício, seus veículos, sua empresa comercial inteira? Tudo tijolos, massa, aço, vidro, papel, metal, pneus, motores e gasolina são impregnados com a consciência que você libera ao culpar-se de seus assuntos diários. Este é o motivo pelo qual algumas pessoas deixam um rastro de destruição atrás delas, porque possuem uma consciência mal-humorada, irritadiça, crítica, destrutiva, enquanto outros guardam suas posses intactas e com aspecto novo durante anos, porque as apreciam e cuidam delas diariamente. Tudo em sua terra é a energia da consciência tornada visível quer tem a forma de matéria inanimada sólida ou plasma vivo. Com seus pensamentos, você alimenta ou destrói o que existe em seu ambiente. O que você está fazendo para sua família, o seu lar e o seu ambiente? Você é ranzinza, resmungão, tem pensamentos destrutivos em relação ao seu trabalho e os demais? Então esteja certo de que está deixando um pequeno rastro de consciência destrutiva atrás de si, que ajudará a corroer tudo o que ela penetrar e impregnar. Se você se concentrar no desejo de amar, de aceitar, de trabalhar com alegria no coração, então, não importa onde estiver, estará derramando uma consciência de força, bênção e crescimento. Quando estive na terra, na Palestina, tratava com os judeus ortodoxos que acreditavam e mantinham códigos de conduta tão severos que beiravam a crueldade, suas leis tradicionais inibiam, eram deprimentes, limitadoras e ridículas. Trouxe a este povo uma nova visão de um Pai eterno que era transcendente a eles mesmos, porém presente em toda parte e sempre consciente de suas necessidades, e de um amor tão universal que podiam estar certos de que era sempre a vontade do Pai que satisfazia suas necessidades. Disse às pessoas que olhassem à sua volta, para o campo, para os morros onde pastavam pacificamente as ovelhas e cabras, para os lagos cheios de peixes, para as aves voando no ar, pousando e fazendo seus ninhos nas árvores, e para as flores tão esplendidamente vestidas de muitas cores. Disse, olhem e compreendam o que veem. Estão vendo um mundo onde cada coisa tem sua necessidade e todas as necessidades são satisfeitas. Como podem duvidar ao ver as ovelhas vivendo apenas do pasto? O que tem o pasto que alimenta a pele, os ossos, o sangue e a carne produz as crias? Não estão testemunhando uma maravilha de suprimento? Olhem as necessidades dos pássaros, que são maravilhosamente providos do que precisam. Eles têm refúgio nas árvores e sementes para se fortalecer. Quanto às pessoas, que têm necessidade de abrigo, alimento e vestimenta, O Pai deu a elas o mundo inteiro com o qual podem satisfazer suas necessidades. Depois de ser iluminado, Maomé percebeu o mesmo espírito universal que vive dentro do ser, ao mesmo tempo existente e ativo em todas as coisas. Ambos Maomé e eu falamos com nossos conterrâneos a respeito da mesma verdade inspiradora e fizemos o mesmo tipo de perguntas, como um pai que tudo sabe alá a consciência divina, não está consciente de suas necessidades mais profundas suas necessidades de amor, saúde e prosperidade. Como podem duvidar? Tenham apenas fé e suas necessidades serão satisfeitas de acordo com a sua fé. É a sua falta de fé que rouba a energia do fluxo natural do Pai. Alá! Amor em seus corpos, seus relacionamentos e em sua vida. Quando estava na terra na pessoa de Jesus, frequentemente desesperado eu exclamava, Oxalá eu pudesse contar, demonstrar e fazê-los ver como é que o Pai conhece suas necessidades. Se eu pudesse mostrar como vocês, vocês mesmos, contribuem para a realização de seus amanhãs e dos amanhãs de todos aqueles que os rodeiam. Se eu pudesse apenas ajudá-los a ver que realmente colhem o que semeiam. Se pudessem ver a verdade da existência como eu a vi, quando estava no deserto na Palestina, saberiam então que seus pensamentos e ações crescem em magnitude e força, dia após dia, e tomam uma forma exterior exatamente como as sementes das plantas que entram na terra e crescem, tomando formas exteriores cada vez maiores como talos, folhas e frutos, a cada dia que passa. Gostaria de poder mostrar a vocês como são importantes a cada segundo do dia, em seu lar, em seu trabalho e em seu país. Anseio por ajudar vocês a ver como seus pensamentos estão na origem de tudo o que acontece de bem e mal. Eles são a própria origem de seu bem e de seu mal. Se algum mal ocorrer a vocês, não olhem para o vizinho para ver de onde veio, olhem dentro de seu próprio coração e vejam quando foi a última vez que se desentenderam com alguém de maneira destrutiva por calúnia, falsificação da verdade, rejeição ou crítica. Esse foi o momento do nascimento de sua infelicidade no presente. Disseram que você deve arrancar um olho daquele que arrancou seu olho, mas eu digo que isso é uma insensatez. Se arrancarem seu olho e você igualmente, arrancar o olho de seu rival, provavelmente em breve estará sem mão e sem perna. É melhor elevar sua mente e coração ao Pai. Alá. A consciência divina é orar por ajuda e cura, assim como por proteção de qualquer desgraça maior. Reze também por seu adversário, pois qualquer mau sentimento que você tiver em relação a ele somente atrairá mais. Infortuno e aflição para você mesmo. Perdoe-o, reze por ele e atrairá bênçãos para você mesmo. Não porque tenha agradado ao Pai Alá ou feito a coisa certa, mas porque sua consciência atrairá bênçãos para sua vida. Estará realmente abençoando a você mesmo ao pedir bênçãos para os outros. Mas não deixe que isto seja o motivo pelo qual você o faz, ou a bênção será contaminada pelo interesse próprio. Sempre, em qualquer situação em que se sentir ameaçado, detenha-se, fique tranquilo, volte-se para o Pai. A consciência divina chame-o para que venha em seu auxílio e observe a libertação ser produzida. Ele virá com toda certeza. Digo, sem temor de contradição, que se você vive dentro da proteção do Pai Alá. A consciência divina porque irradia boa vontade e amor para todo mundo em sua vida e em seu país, inclusive para os chamados inimigos, nunca será atacado, nunca conhecerá a tristeza, nunca estará sujeito a nenhuma indisposição ou desgraça que a consciência humana cria. Você estará envolvido num manto de luz e amor e a consciência divina fluirá dentro de sua mente, seu corpo e sua vida. Pode ser que as pessoas ao seu redor fiquem doentes, caiam derrubadas por um ataque, ou se afoguem angustiadas pelo pânico, mas você caminhará pela mesma estrada, consciente de que ninguém tem o menor poder humano contra o poder à fonte de seu ser, a qual deu seu próprio ser e vida na Terra. Ninguém pode atrever-se a negar esta afirmação, pois ninguém que queira negá-la terá alcançado o nível da consciência espiritual onde tal proteção é um acontecimento normal. Portanto, como poderia negar esta afirmação? E digo a mesma verdade àqueles que tenham alcançado o nível da consciência espiritual com a qual se percebe a universalidade do Pai. Alá! A consciência divina e seu abundante amor irradiado para tudo e para todos. Tais adeptos espirituais se esforçam para viver dentro desse amor e o irradiam, estes com alegria confirmarão que o que o diz se é verdade. Eles terão experimentado a proteção milagrosa, a satisfação das necessidades e saberão que podem relaxar ao sol da boa vontade no amor do Pai. Alá! Consciência divina. Também estarão contentes por aceitar que a consciência divina chamada por qualquer outro nome Deus, Jeová, o Absoluto, o Infinito, Alá sempre permanece sendo a consciência divina universal que tudo penetra, apesar de todos os diferentes nomes usados por várias nações. Eles terão alcançado aquele nível de despertar espiritual no qual podem perceber que por trás de toda a etnia, língua, crença e ações de qualquer espécie, todos os povos toda a criação em se aúna nas raízes de seu ser. O homem e a formiga compartilham as mesmas origens no equilíbrio da consciência universal. Esta é a verdadeira liberdade. A única liberdade. Até que você esteja preparado para compreender e aceitar que sua fonte do ser está dentro de você, assim e ao seu redor, e que pode efetivamente fluir dentro de sua mente e corpo em resposta direta à oração, você estará sujeito a todos os males da consciência humana aterrena. Se você roubar, também perderá coisas. Quando brigar, ferir, mutilar e matar, você será mutilado, ferido morto em corpo e, ou em espírito. Quando você começar uma guerra, será uma longa luta amarga. Você mesmo é a causa original de todas as infelicidades que sofre. É sua habilidade de escolher de que maneira deseja viver no futuro. Você escolhe de que modo viverá a mudar sua consciência do antagonismo para o amor e aceitação de cada um igualmente. Se você imaginar o dano e a dor que gostaria de infligir ao outro, seu pensamento alcançará o seu inimigo e diminuirá a força dele, de acordo com a intensidade de sua Intenção. Não pense que seu pensamento se dissolveu e que já não existe mais. Ele permanece na força eletromagnética e ganha forma até voltar e ferir você também. Você pode fazer muito mal aos outros com seus pensamentos e sentimentos, mas trará prejuízo para você mesmo. Portanto, guarde-os bem estes instrumentos de sua criatividade e a todo momento volte-se ao Pai a lá a consciência divina e peça força para afastar qualquer pensamento que seja contrário ao verdadeiro amor incondicional. Conforme o poder de sua oração e a fé sincera na qual elevará sua mente a consciência divina, seus pensamentos serão impregnados com nova vida e amor. O que nós a irmandade dos esclarecidos os iluminados na consciência crística, estamos a ponto de contar é de vital importância para o mundo em geral. Falamos de igual maneira aos cristãos, judeus, muçulmanos, hindus, budistas e a cada religião e cada raça do mundo. Falamos a todos porque todos e cada um no mundo necessitam desta instrução para que seja possível mover-se em direção aos níveis mais elevados do despertar espiritual. Seus relacionamentos pessoais e sexuais, entre homem e mulher, são de muito maior importância para o seu bem-estar global, do que você atualmente possa imaginar. Tratamos detalhadamente destes relacionamentos nas páginas seguintes, tão somente porque é absolutamente imperativo ou vital para que você, homem ou mulher, desperte para a realidade básica de sua individualidade e identidade, masculino ou feminino e para a verdadeira fonte das diferenças de gênero. Você deve compreender plenamente as verdadeiras origens de seu corpo e das características masculinas e femininas. Estes não são apenas corpos criados com órgãos físicos e modos de expressão sexual diferentes com a finalidade de gerar filhos. Eles extraem as origens de sua masculinidade ou feminilidade de sua própria fonte do ser a partir do equilíbrio da consciência universal. Estou dizendo isto antes que leiam a carta 5, Com o propósito de que a estuda entenda em mente o que digo agora acerca de sua sexualidade, assim, se a sexualidade de um homem ou uma mulher não for usada conforme a intenção da consciência divina expressa no ato original de criação, no momento do Big Bang, é óbvio que, ainda que gere filhos, a sexualidade não trará aos homens e mulheres a unidade do ser, a realização pessoal e a alegria que deveria trazer. De fato, o inverso é o verdadeiro, o ato sexual incitrará decepção e saturação, e após isso, qualquer amor sentido anteriormente pelo parceiro se esgotará. Com conhecimento e compreensão, homens e mulheres espiritualmente orientados, se esforçarão para transcender seu presente estado de consciência referente às relações masculino-feminino de qualquer tipo, não importando como esses relacionamentos possam ser, sexuais ou de outra forma. Eles se esforçarão para expressar em suas mentes e corações os propósitos pelos quais foram criados em formas diferentes. Eles compreenderão e valorizarão as origens da diferença de seus impulsos inatos, temperamentos e modos de expressão. Utilizarão suas diferenças para aumentar o bem-estar recíproco. A competição desaparecerá. Quando isto acontecer, a sintonia com a consciência divina será cada vez mais fácil e, ao sintonizarem-se cada vez mais facilmente com a consciência divina, ascenderão a níveis mais elevados de consciência espiritual. No momento atual, a relação com sua sexualidade é uma barreira para a sua ascensão na consciência. Ela enraiza você a sua condição humana. Eu nós enfatizamos o fato de que você não descobrirá a verdade de sua existência. Até que você tenha compreendido e buscado aplicar em sua vida diária, em seu lar e em seu lugar de trabalho, a plena compreensão do verdadeiro significado de homem e mulher. Disseram que você não deve cometer adultério. Eu digo que quando você deseja a mulher ou o marido do avizinho A, está criando imagens em seus pensamentos, que afetarão a maneira de pensar da mulher ou do marido do avizinho A. Ele ou ela começará a pensar em você do mesmo modo ou se sentirá desconfortável em sua companhia ao sentir a sua necessidade sexual e evitará você no futuro. O que está em sua mente certamente se tornará real no mundo. De modo que não se engane pensando que você pode sonhar e devanear com imagens que lhe dêem prazer e que isto não prejudicará ninguém. Por esta razão, a literatura pornográfica é realmente uma profanação de sua fonte do ser. Miseria é uma praga sexual que deliberadamente aviva o apetite sexual, liberando através da mente de homens luxuriosos, imenso sofrimento e miséria nos corpos, mentes e emoções de jovens mulheres. O que vocês fizeram e estão fazendo atualmente ajudou a levar a sua civilização à beira da destruição atual. Estejam certos de que chegará o dia do acerto de contas para vocês que publicam e distribuem a doença em preço e também para aqueles que a usam para se excitar. Vocês do mundo ocidental ganharam o desprezo do oriente devido à sua loucura decadente. Vocês não escaparão daquilo que semearam. E vocês do oriente não escaparão da insensatez de suas atitudes insensíveis para com suas mulheres, que dão à luz e criam seus filhos e preciosas filhas. Alguns de vocês, por ignorância da verdade, por seus propósitos gananciosos e egoístas, ridicularizaram a verdade de Maomé. Vocês cobriram suas mulheres com pesados vestuários, negando a elas a liberdade de movimento e o ar fresco de Alá, quando elas se aventuram a sair entre as pessoas. Que tipos de homens apelarão para estas crenças e comportamentos egocêntricos e racionais? Apenas aqueles que não tiverem nenhum sentimento amável para com as mulheres. Seriam estes os seguidores que o profeta Maomé teria atraído quando estava na terra? Realmente não. Ele atraía somente as mentes mais espiritualizadas do povo. Que imagem de seu profeta vocês estão passando para o resto do mundo? Direi a vocês a de um homem de mente obcecado pela inferioridade do sexo feminino, que considera a mulher como uma posse do homem a ser mantida isolada do mundo. Um homem desconhecedor das verdadeiras necessidades da mulher para ser feliz, um homem inconsciente do sofrimento dela no estado de cativeiro e submissão. Este homem não tem nada a ver com o verdadeiro Maomé, o profeta do Islã. Quando esteve na terra, ele venerou e respeitou o sexo feminino. Foi a partir do sexo feminino que ele extraiu o modo de avançar em seu caminho espiritual rumo à iluminação. Ele devia muito a elas e sabia que eram iguais em espírito, ainda que fossem diferentes em corpo. De fato, não foi por acidente que ele veio à terra, pobre e necessitado, para encontrar uma senhora de extrema virtude, riqueza material e discernimento espiritual, para ajudá-lo a elevar-se à altura de profeta, quando estava pronto para isso. Este foi o propósito por trás da vinda de Maomé à terra e restabelecer a mulher em seu legítimo lugar uma parceira de mesmo nível do homem dominante. Considere bem isso. Depois da iluminação, eu, na pessoa de Jesus, tornei-me celibatário porque assim o quis, mas isto de nenhuma maneira interferiu no meu amor para com as mulheres que se ocupavam de minhas necessidades. Mas Maomé, depois da iluminação, conheceu muitas mulheres e seu ministério foi aquele de quem foi chamado para aprender a viver com as mulheres e tratá-las com igualdade e com amor. Do mesmo modo que a conveniência incitou meus seguidores a relatar minha obra e ensinamentos de maneira seletiva, a fim de promover seus próprios interesses, Assim também o egoísmo de certos indivíduos que eram espiritualmente cegos os fez distorcer os ensinamentos originais de Maomé, com numerosos acréscimos de interpretações que nunca foram a sua intenção. Desta forma, a obra de todo grande mestre espiritual é coberta pela desinformação do pensamento humano até que a verdade seja envolvida pela falsidade e que as pessoas sejam seriamente desviadas e mesmo caiam em pecado por ignorância. Pelo fato de que certas religiões aderiram fortemente à crença de que Adão e Eva foram criados para viver felizes no Jardim do Éden, de que Eva foi tentada pela serpente, caiu em desgraça e tentou Adão, O homem vê a mulher como a grande tentadora. Porém as origens imaginárias da humanidade não são verdadeiras. São apenas uma representação simbólica. Também não é verdade que a mulher seja a grande tentadora. Para os eunucos a mulher não tem nenhum atrativo. E por que é assim? Porque é retirado deles aquilo que impulsiona o homem a deitar-se com uma mulher. Portanto, onde está o tentador? No próprio homem, em quem pode ser removido fisicamente, ou na mulher, que continua sendo ela mesmo apesar de tudo. O homem foi feito expressamente para plantar a semente. Assim, ele deve plantar onde lhe veja a oportunidade. A mulher foi feita para receber a semente. No passado, antes do século XX, as mulheres eram sexualmente inativos até serem seduzidas pelo homem. Onde está então o tentador? No homem que desperta e seduz, ou na mulher despertada e seduzida? Em nome da pureza, o homem esteve escondendo de si mesmo a sua própria natureza masculina e colocando a responsabilidade de sua queda na mulher. É esta uma atividade sagrada? É digna? Deve continuar assim? Nós falamos aqueles de vocês que dizem seguir a fé muçulmana e que acreditam que estão sem pecado ou com a mente pura por terem envolvido as suas mulheres em pesadas roupas, para protegerem a si mesmos da tentação e para evitar que os outros homens vejam suas posses. Vocês estão fortemente enganados pelas suas paixões. Tentando se proteger do exercício de seus desejos humanos, vocês simplesmente os aumentam até o ponto em que eles explodem de uma forma brutal e virulenta. Eu nós dizemos aos homens e mulheres de todos os lugares que a verdadeira pureza somente pode ser alcançada quando você estiver rodeado de todo tipo de tentação e, ainda assim, permanecer indiferente ao desejo, indiferente aos sentimentos terrenos, não tocado pela luxúria, livre de anseios e desejos de posses. A pureza em todas as suas formas transcende todos os desejos físicos terrenos. A pureza é a capacidade de ver a tentação pelo que ela é grosseria de pensamento e sentimento, que aprisiona os sentidos do homem e da mulher e os impulsiona a fazerem coisas impuras. Uma pessoa verdadeiramente pura apenas deseja o ambiente limpo e honesto, adequado à sua ânsia inata de amor espiritual e à beleza da autoexpressão, em cada aspecto de sua vida. Esta é a verdadeira pureza. Porém, a verdadeira pureza não pode ser alcançada se você não passou antes pelos longos anos de tentação. Esta é uma parte necessária de seu desenvolvimento espiritual, se não foi intensamente tentado alguma vez e, finalmente, tenha chegado a compreender que há um caminho mais elevado para percorrer, um caminho de abnegação e de sincera preocupação e carinho por uma boa mulher, você nunca alcançará um verdadeiro estado de pureza. Você será escravo dos desejos e viverá em um constante conflito interior. Logo, não evite a tentação cobrindo as mulheres e vivendo em condições artificiais de falsa pureza. De preferência homens e mulheres, tirem as suas roupas e reverenciem mutuamente seus corpos como uma forma externa, visível e bela da consciência divina interior e experimentem a libertação que a verdadeira pureza espiritual lhes proporcionará. Sofra a grave tentação e supera-a. Leve seu conflito à consciência divina e busque seu poder para que a lua ajude a superar a amicidade física, pois somente assim encontrará a libertação, a paz mental que no fundo está buscando. Se nesse momento você busca alívio e libertação de seu desejo cedendo a ele, não haverá alívio nem libertação. Exatamente o mesmo desejo voltará oportunamente e novamente você conhecerá o agudo conflito. Se outra vez ceder novamente o conflito virá, ainda mais intenso, aguardando sua decisão de manter-se firme no poder da consciência divina, até que o desejo seja definitivamente dominado, ao perceber a sagrada beleza, a realidade por trás e dentro de toda forma física. A espiritualidade mais elevada entre os sexos ocorre quando o homem e a mulher podem estar-nos juntos em paz, num estado de reverência muta de alma, mente, coração e corpo. Em tal espiritualidade, a única coisa que um sente pelo outro é amor e consideração pelo bem-estar do outro. É a partir de tal amor e cuidado, delicado e compassivo, que virá uma união e êxtase que poucos seres experimentam e, se houver intenção, uma criança de incomparável beleza de corpo e mente será concebida. Nos séculos vindouros, quando as pessoas tiverem começado a evoluir espiritualmente em cada nível de sua condição humana, tal amor entre os casais será considerado normal e o tipo de sexo egoísta que busca tão somente a satisfação física, como o que se pratica neste momento, será visto como absolutamente degradante e tão repugnante quanto o estupro. No presente momento, o caminho espiritual mais elevado a seguir em relação aos sexos e a reconhecer e respeitar a percepção de que, os homens e as mulheres foram criados para realizar tarefas especiais na vida, adequadas à sua natureza fundamental. O homem engravida a mulher. Sem a boa vontade e ajuda da mulher, o homem terminaria seus dias sem descendência sem um ser humano para continuar seu nome. Portanto, o homem deve tratar a mulher como completamente igual, mas nascida para realizar diferentes responsabilidades. Deve dar a ela o maior respeito, amor e proteção a todo momento, para que ela seja capaz de realizar suas responsabilidades com mais facilidade, pois é ela quem dá a forma visível que primeiro se concebe na mente. Quando uma mulher recebe um espermatozoide que se une com seu óvulo na parte mais oculta de seu corpo, acontece um milagre para o qual você, o homem, não colaborou em nada, a não ser com o seu espermo num momento de prazer o que a sua recompensa. Você apenas poderá contribuir para manter a saúde e o desenvolvimento normal do milagre ao qual tenha dado vida dentro do corpo de sua companheira, pelo seu constante amor e cuidados para com o seu bem-estar e saúde e protegendo-a de todo dano externo emocional. Esta é a sua responsabilidade masculina. Somente assim você merecerá permanecer ao seu lado, como o pai de seu filho. Se você falhar nisso, não terá valor como pai da criança e não terá valor para si mesmo como um homem nascido para manifestar sua espiritual consciência divina do pai em sua vida física. Um homem que maltrata uma mulher que carrega o seu filho, que a trata com desprezo, que dirige para ela palavras e gestos grosseiros e brutais, está violando a mais fundamental lei da existência, Segundo a qual o homem e a mulher devem estar unidos na igualdade do ser divino. As mulheres que são respeitadas, amadas e protegidas devem igualmente respeitar, amar e oferecer repouso de espírito e corpo ao seu companheiro, nutrindo a capacidade que lhe tem de dar-se a ela. Uma mulher que não nutrou seu companheiro de maneira solícita, com ternura e amor, está privando seu espírito masculino da vontade de perseverar ou enfrentar as dificuldades que encontra no mundo exterior. Ele buscará seu consolo em outra fonte homens ou mulheres bebida ou drogas ou isolando-se dentro do lar, o que não será de nenhuma utilidade para sua companheira ou para os filhos. Logo, homens e mulheres têm a mesma responsabilidade de cuidar e amar um ao outro. Assim como o homem deve aprender a canalizar, diariamente, o aspecto pai da consciência divina na família e no trabalho, do mesmo modo a mulher deve aprender a expressar o aspecto humano da consciência divina em sua vida diária. O acesso aos reinos celestiais será negado àqueles que negam esta verdade, até que tenham aumentado sua percepção espiritual e, com a ajuda da oração, tenham mudado suas atitudes. Somente quando sua visão tiver-se elevado acima da percepção humana terrena de masculino e feminino, e ido além de seus desejos terrestres e dos impulsos do ego, em direção à realidade da qual adquiriram seu ser, poderão escapar da roda da reencarnação e encontrar a entrada para a felicidade e a glória definitivas. Se dentro de uma cultura a mulher é considerada simplesmente uma posse, um objeto dos desejos do homem e não é tratada como uma mulher, absolutamente igual ao homem, tal cultura não compreendeu a verdadeira natureza do homem e da mulher. O homem e a mulher são duas metades iguais de um todo. Quando o homem é solteiro e vive só manifesta somente um aspecto de sua fonte do ser, e, quando a mulher vive só e solteira, ela também manifesta apenas um aspecto de sua fonte do ser. A intenção divina da consciência universal foi de expressar sua própria totalidade através da criação, ao individualizar, na forma física, cada um dos dois aspectos de si mesmo igualmente equilibrados, e depois voltar a uni-los na forma física, a fim de que eles experimentem a unidade e a totalidade da consciência divina, de onde originalmente obtiveram a sua individualidade. Ao unirem-se no amor e unidade de espírito e corpo, eles descobrem a alegria e o êxtase da consciência universal em equilíbrio. Todo esse processo é exposto claramente nas cartas 5 e 7. Portanto, a combinação da masculinidade do homem e a feminilidade da mulher são essenciais para formar uma totalidade elaborada a partir da fonte do ser. Desta combinação forma-se uma criança íntegra. Quando estive no deserto da Palestina, primeiro compreendi que a natureza primordial da criatividade da consciência universal, nossa fonte do ser, era a intenção. A intenção de criar, planejar e desenhar e depois levar adiante esse projeto, ao cultivá-lo, alimentá-lo, curá-lo, protegê-lo e satisfazer todas as suas necessidades de maneira disciplinada. Tanto o homem quanto a mulher evoluíram em forma física e em consciência para experimentar a intenção e expressá-la de todas as maneiras possíveis em suas vidas. Este é o primeiro ato de criatividade. Sem intenção não haveria criação. A intenção é a origem de e atravessa toda a existência. A intenção define a natureza da ação amorosa ou destrutiva. O homem e a mulher foram individualizados para experimentar e formular a intenção em suas vidas. Este é o primeiro impulso da criatividade. O homem e a mulher também foram individualizados para experimentar e expressar. A força da vontade. A força da vontade no homem se experimenta e se expressa, principalmente, como atividade. Em sua forma primitiva ele sai para o meio ambiente para realizar sua intenção. Portanto, ele veste o manto de líder e de buscador. Ele foi individualizado para pensar e trabalhar, para realizar seus propósitos sem obstáculo das emoções. A força da vontade na mulher é motivada e experimentada, principalmente, como sentimento ou necessidade de nutrir a intenção original e levá-la, decididamente, a plenitude e maturidade através do processo de cuidar, alimentar, vestir, corrigir, ensinar e proteger. O propósito é totalmente distinto da intenção, já que o propósito desce do plano mental da intenção e se transforma num impulso emocional, num desejo de formular um meio de alcançar o fim desejado. Uma intenção potente para fazer algo, converte-se no propósito que está por trás de toda a existência. Desta maneira, combinam-se o pensamento com o sentimento para realizar o trabalho da criação. O homem está constantemente caminhando em busca de novas ideias, novas maneiras de cumprir suas intenções, para dar-se um propósito na vida. As intenções femininas são propósitos personificados, sensíveis e estáveis, preparados para fazer sacrifícios por aqueles que ama. Assim, os dois impulsos básicos na fonte dos seres pressos na forma física como homem e mulher são interdependentes. Um não poderia sobreviver sem o outro. Ambos são necessários para a continuidade da criação. Por causa de sua mobilidade masculina e seu impulso de liderança, o homem considerou-se superior à mulher. Isto é porque ela permanece estável, criando segurança para o homem. Mas o impulso feminino é o impulso do amor incondicional, um impulso digno do mais alto respeito e consideração, que a capacita para florescer e realizar seu propósito inato dentro do lar em paz mental e com alegria. O papel do homem é o de prover segurança física e meios materiais de subsistência para a família. O papel da mulher é o de prover segurança emocional e os recursos emocionais para a realização pessoal e alegria no ambiente familiar. No passado, tanto no Oriente como no Ocidente, o homem exerceu seu papel dominante dentro do lar, tornando a mulher submissa e obediente à sua vontade. Ao fazer isso, desviou e distorceu as energias da consciência divina e as canalizou, através de sua mente e coração, para uma civilização distorcida. Ele também distorceu a consciência da mulher, infundindo nela um profundo ressentimento pelo seu papel submisso, que ela sabe por intuição que não deveria suportar. E assim, ele criou um modo de vida degradado e degradante para si e para sua companheira, inteiramente em conflito com a natureza de sua fonte do ser. O fato de que a mulher tenha sido levada a exercer seu impulso masculino de agressividade para expressar sua igualdade do ser, a fim de ganhar o respeito que merece dentro da sociedade, significa que a sua civilização tornou-se totalmente desestabilizada e doente. A mulher, por desespero, está usurpando o papel masculino, mas ao fazê-lo está frustrando a intenção por trás da criação. O homem e a mulher perderam completamente seu rumo. Nos países subdesenvolvidos, as pessoas vivem somente pela metade, tentando solucionar a divisão entre o homem e a mulher através do sexo casual. Como consequência, o homem e a mulher ficam ainda mais divididos e insatisfeitos. O conflito na unidade familiar gera estresse, miséria e separação, mesmo vivendo sob o mesmo teto. Nos países desenvolvidos, os consultórios psiquiátricos estão cheios de pessoas e crianças infelizes que dizem não saber realmente quem são, ou qual é seu propósito na vida. Fazem esta pergunta aos especialistas, que também não sabem a resposta. Também é preciso lembrar que cada pessoa, homem ou mulher, tem lições a aprender na vida que somente podem ser aprendidas no sexo e na raça na qual cada um se encontra. Por isso, uma mulher deve aceitar seu papel na vida como a provedora de amor e segurança emocional para seu companheiro e filhos, com a dignidade e respeito para com ela mesma, e realizar tudo com o melhor da sua capacidade. Ela deve reconhecer que o papel de provedora da segurança emocional é absolutamente vital para a sociedade. Ela proporciona a cola de amor e bem-estar que mantém unidas as famílias, as cidades e os países. Quando ela compreende quais são seus verdadeiros lugar e objetivo na sociedade e procura realizá-lo da maneira mais elevada possível, está movendo-se rapidamente para o caminho do amor incondicional e vai rumo às recompensas mais altas de realização pessoal e de felicidade. Ao mesmo tempo, se move para um nível mais elevado de consciência. E em sua próxima vida talvez volte como um homem, que trará grandes benefícios à humanidade. Do mesmo modo, os homens espiritualmente evoluídos, inclusive mestres espirituais, voltarão à vida na Terra para aprender a verdadeira humildade e para colocar todos os seus elevados princípios de existência na prática diária, na forma de uma mulher amorosa que cumpre sua missão de mãe com sabedoria que nutre todos os que têm necessidade do que ela pode oferecer. Onde está, então, a desigualdade? Tire venda de sua visão e intelecto limitados para ver claramente que não deve haver desigualdade apenas intenções compartilhadas para expressar da maneira mais espiritual tudo o que ambos trouxeram da consciência divina, para poder alcançar a felicidade mais elevada possível na Terra. Nos anos vindouros, quando um homem e uma mulher tiverem evoluído espiritualmente, quando estiverem juntos cada um na sua intenção, levarão suas intenções à consciência divina à pai e mãe perguntando, o que deveria ser criado em nossas circunstâncias? Qual o nosso melhor caminho a seguir? Quando tiverem recebido as respostas, eles as aceitarão com amor no coração e as compartilharão. Quaisquer diferenças nas respostas serão respeitadas e novamente serão levadas à consciência divina, com a mesma petição, até que um sincero consenso tenha sido alcançado. Juntos, o homem e a mulher voltarão novamente a perguntar à consciência divina, como podemos alcançar nossos propósitos da melhor forma. E novamente compartilharão suas respostas e continuarão perguntando, até que finalmente possam chegar um plano realizável, o qual foi concebido não somente no cérebro humano, mas também na mais elevada dimensão de criatividade à consciência divina. Trabalhando juntos desta maneira, finalmente eles experimentarão a felicidade da verdadeira unidade de alma, mente, coração e corpo. Finalmente, o homem não poderia existir confortavelmente sem experimentar e manifestar também algo do impulso feminino. Necessita de emoções para unir-se à sua mulher, filhos e a outros relacionamentos colegas de escola e do trabalho, companheiros e amigos. Sem alguns sentimentos cálidos, seria um monstro frio. Com frequência, se ama a alma antiga, ele mantém vivo o calor e o carinho das encarnações anteriores, em que foi uma mulher. Quanto mais evolui espiritualmente, mais equilibrados são os dois impulsos sexuais dentro de sua natureza. Isto também se aplica às mulheres. Da mesma maneira, a mulher não poderia existir confortavelmente sem um pouco do impulso masculino. Sem a capacidade de planejar de maneira inteligente a sua casa seria um desastre. Também existe a possibilidade de que tenha sido uma forte personalidade masculina em sua encarnação prévia e que se sinta desconfortável no papel feminino de sacrificar-se pelos demais. Essa mulher deve pedir à consciência divina que clarifique a sua visão, para que possa ver que sem amor pela humanidade a liderança é um exercício perigoso. Quando homens e mulheres se aproximam igualmente do equilíbrio de suas naturezas, masculina e feminina, dentro de si mesmos, sua tarefa na vida é de transcender o seu impulso sexual, alcançando o amor incondicional para com todas as pessoas e dirigindo esse impulso para a criatividade pura tal como nas artes. De tais pessoas se fazem os mestres, mestres de si mesmos, mestres da criatividade, mestres da consciência humana, mestres da matéria. Lamentavelmente, no tempo atual, seus homens e mulheres que estão se aproximando do equilíbrio de suas naturezas masculino, feminina em si mesmos não têm indicações sobre o que devem ser suas verdadeiras metas. Perderam o rumo e criaram uma sociedade adulterada entre eles, na qual a alegria e a satisfação pessoal que buscam são negadas a eles, devido às suas preocupações pelas funções corporais mais do que pelas conquistas espirituais. Continuarão sendo pessoas infelizes, atormentadas pelos conflitos, até descobrirem a verdade sobre quem eles são verdadeiramente. Ao falar do papel feminino na vida, também se deve dizer que muitas das mulheres modernas nos países desenvolvidos, alcançaram um alto grau do impulso masculino nos últimos 100 anos. Elas devem escolher cuidadosamente suas prioridades na vida. Não têm que sentar-se em casa paralisadas e entediadas, mas ficarão mais felizes e serão pessoas mais realizadas se dedicarem sua inteligência e habilidades à criação de novos modos de vida construtiva para toda a família. Neste momento pode ser que não saibam como fazê-lo, mas a meditação trará as suas mentes e inspiração necessária sobre a melhor forma de utilizar seus poderes de liderança e seus talentos para a felicidade de todos. Os homens que tiverem desenvolvido uma maior capacidade de empatia com as mulheres e com seus companheiros homens, também através da meditação seguida pela inspiração encontrarão modos mais elevados para expressar sua capacidade de liderança em seu trabalho, proporcionando felicidade aos demais. Por que nós tratamos do tema dos sexos tão profundamente? Isto foi absolutamente necessário devido à batalha dos sexos tanto no Oriente quanto no Ocidente, estar criando condições doentias na Terra. Isto propaga a agressão e contamina com raiva e hostilidade. A liberdade sexual trouxe o mundo até um ponto crítico de extinção pela propagação da AIDS. Todos os vírus são criados dentro das forças da consciência destrutiva. Vocês devem entender que os seres humanos criam seus próprios vírus. Cada vírus é um impulso destrutivo da consciência viva, materializado. Ele tem como alvo que o impulso da consciência destrutiva mirou no momento em que o vírus tomou forma. Falei muito claramente sobre este aspecto da existência quando estava na Terra na pessoa de Jesus. Os judeus tinham a rígida tradição de lavar as taças antes de beber delas. Diz-se a eles explicitamente que não deveriam preocupar-se sobre o que entrava pela boca. Deveriam preocupar-se mais pelo que saía de sua mente e do coração e depois pelas suas bocas. Naqueles tempos, a ciência não havia descoberto a presença dos vírus, mas se aceitava que a doença era causada por comer e beber com utensílios sujos. Mas eu sabia que a doença tinha originalmente saído das mentes e dos corações das pessoas brutalmente enraivecidas. Posteriormente, a doença se propagava pela divisão das células, levando com ela, para sempre, o instinto e a consciência que inicialmente a havia feito nascer. A AIDS não é nenhum acidente. Surgiu das forças da consciência da autoindulgência e das reações emocionais destrutivas entre os parceiros sexuais. O ódio e a raiva oculta podem impelir as pessoas ao ato sexual, deixando resíduos doentes na mente, nas emoções e no corpo. Em razão de que a sintonia emocional não foi sempre o que motivou o ato sexual entre homens e mulheres, ambos conheceram grandes decepções, falta de liberação e de satisfação. Quando isto acontece, a energia sexual masculina diminui. Tem que ser reavivada com imagens de perversões sexuais. Como consequência, a pornografia chegou a ser um grande negócio em alguns países. Ela agrada unicamente aos instintos corporais. Da pornografia surgiu a falta de respeito para com as mulheres e o ato sexual mecânico sem emoção, junto com o rápido aumento dos estupros e do abuso sexual de crianças. Aqueles que cedem a estes atos abomináveis de crueldade depravada certamente colherão as consequências, nesta vida ou numa encarnação futura. Portanto, quando os seguidores do Islã condenam o Ocidente por seu comportamento sexual indisciplinado e sua perversão, tem razão em pensar que estão atraindo condições doentias sobre a terra. Estas condições doentias não são enviadas por Allah mas são uma consequência natural da violação das leis da existência. Do mesmo modo, os seguidores do Islã estão violando as leis da existência porque, como os judeus, mantêm a tradição do olho por olho e acreditam na guerra santa. Não há tal coisa como a guerra santa. Há unicamente a realidade do santo perdão e da santa reconciliação, que trata o seu irmão, seja seu inimigo ou seu amigo, com amor e compreensão. Nenhum de vocês pode violar as leis da existência e aspirar entrar no reino dos seus ou no paraíso. O comportamento de vocês não tem nenhum lugar para além do alvoroço que estão provocando e que recairá sobre vocês. Nós vamos deixá-los com estes pensamentos, os quais nós pedimos que vocês recebam profundamente em sua consciência e que façam bom uso deles em sua vida diária. Recomendamos enfaticamente que se reúnam em pequenos grupos. Sem preocupar-se com crenças religiosas, usando as cartas como orientações em suas vidas diárias. Desfaçam, se puderem, seu condicionamento e o não-se em verdadeira humildade, como pessoas dispostas a aceitar que sabem pouco da verdadeira espiritualidade mas que estão fortemente desejosos de aprender a aumentar a espiritualidade em suas vidas. Como muitos de vocês sabem, estão entrando numa nova fase da história mundial, durante a qual se verá que a grande separação já não se encontra entre os ricos e os pobres. A grande linha divisória estará na consciência. A divisão estará entre aqueles que tenham sido capazes de encontrar a entrada para a consciência espiritual superior e irradiar amor e aceitação igualmente para todos, amigos e inimigos e que terão como meta a irradiação da consciência divina em cada faceta de sua vida diária, e entre aqueles que permanecerão fechados dentro dos impulsos de seu ego, buscando dominar os fracos. Pode ser que pareçam ter sucesso durante algum tempo mas no fim fracassarão e será grande o sofrimento na escuridão que eles mesmos criaram. Estas cartas são meio de vocês saírem da escuridão e entrarem na luz. Conforme você buscar a elevação de suas frequências de consciência espiritual, irradiando o amor para todos de maneira incondicional, assim irá passando por uma lenta ascensão de consciência, a qual terá um efeito dinâmico em sua saúde física e em suas condições terrenas. Dependerá de vocês, pessoas corajosas, a elevação da consciência mundial. Emergirão fortes e decididos do conflito que se aproxima e começarão a construir outro tipo de consciência mundial. Introduzirão o início do progresso espiritual, técnico e econômico e a paz mundial para os séculos vindouros. Eu, o Cristo, falei-nos a Irmandade dos Mestres falamos aos cristãos, muçulmanos, budistas, judeus, hindus, sufis e a todas as crenças religiosas do mundo. Vocês estão todos envolvidos em nosso amor. Acreditem nisso porque isso é a verdade. Fim da carta 4 Fim da carta 4 Fim da carta 4 Fim da carta 4 Fim da carta 4